Começa hoje a inscrição para o concurso unificado, que já é conhecido como o Enem dos Concursos, é só o que todo mundo fala, vai selecionar de uma vez só 6.640 servidores, que serão distribuídos em 21 órgãos públicos federais. Tem reserva de vaga, 20% para pessoas negras, 5% para PCD, pessoa com deficiência. O concurso vai ter validade de 12 meses e pode ser prorrogado por mais 12. Então quem não passa logo de primeira fica no cadastro reserva, né? E pode ser chamado até 12 meses depois, se for o caso. Vamos falar com a Carol agora, porque ela vai trazer para a gente um cronograma de inscrições e de valores para quem está se preparando para esse concurso, hein Carol? Isso mesmo, Neila. A gente traz agora esse serviço para quem nos acompanha aqui no Def Noir, para quem está se preparando para o concurso público unificado, porque as inscrições já estão abertas e permanecem abertas até o dia 9 de fevereiro, viu? Tem uma taxa de inscrição para quem deseja fazer essa prova, lembrando que é o valor de R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. E esse concurso tem justamente essa validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12. Lembrando que ao todo são 6.640 vagas, muitas pessoas estão se preparando, já que acontece em todo o país e tem essas cotas também de 20% para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência. Então a gente reforça que as inscrições abrem hoje, sexta-feira, e ficam abertas até o dia 9 de fevereiro, Neila. Tá certo. Como é que é o esquema de pagamento, né? E quem está isento, quem não está isento. Eu queria saber também das provas. Quando serão as provas? Pois bem, quem tiver interesse em fazer o concurso público unificado, precisa entrar no aplicativo do governo, que é o gov.br, e ali a pessoa imprime esse boleto para fazer esse pagamento da taxa de inscrição. Estão isentos os candidatos que integram, que fazem parte do cadastro único, e aqueles que fizeram a faculdade, que cursam o ensino superior, ou cursaram através do FIES ou do ProUni, assim também como doadores de medula Oss. Então essas pessoas estão isentas dessa taxa, lembrando que é R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior, e as pessoas têm acesso a esse boleto, ao pagamento dessa taxa, através do aplicativo do governo. As provas vão ser aplicadas no dia 5 de maio deste ano, em 220 cidades distribuídas em todos os estados, e é claro, aqui também no DF, Neila. Tá certo, Carol. Obrigada pelas informações. Boa sorte para você que está se preparando.